E minha vaqueira E minha vaqueira Amigo, essa aqui é pra tocar no paredão Nas vaquejadas Arrumei uma namorada e ela mora na cidade Eu sou do interior Já montou no meu cavalo pra correr na vaquejada Me chamando de amor Pensei que era brincadeira E eu corri na estrela e o boi E ela derrubou Vamos sair de vaquejada em vaquejada Só botando o boi na faixa Pra alimentar o nosso amor Ela disse que queria ser a minha vaqueirinha E já me conquistou E depois da vaquejada pela rua da cidade Procurando uma pousada Só pra fazer amor Ela disse que queria ser a minha vaqueirinha E já me conquistou E depois da vaquejada pela rua da cidade Procurando uma pousada Só pra fazer amor E depois da vaquejada pela rua da cidade Mulher nova e bonita Não ignore eu dizer Todo amor da minha vida Eu dedico a você Não me deixe no abadão Feito um cão sem dom É triste o meu sofrer Se eu tivesse a teu lado Eu não ficava apaixonado É triste meu parecer Se eu tivesse a teu lado Eu não ficava apaixonado Eu não ficava apaixonado É triste meu parecer Paulinha eu te amo tanto E não consigo te esquecer Venha enxugar meu pranto E não me faça mais sofrer Não me deixe no abadão Feito um cão sem dom É triste o meu viver Não me deixe no abadão Não me deixe no abadão Feito um cão sem dom É triste o meu viver Paulinha eu te amo tanto Paulinha eu te amo tanto E não consigo te esquecer E não consigo te esquecer Venha enxugar meu pranto E não me faça mais sofrer Não me deixe no abadão Feito um cão sem dom É triste o meu viver Não me deixe no abadão Não me deixe no abadão Feito um cão sem dom É triste o meu viver Feito um cão sem dom Feito um cão sem dom